Mais uma da fábrica Miraldo Costa, Alô Edson Gravações, vamos junto! Eu ouvi atentamente as suas palavras Do outro lado só você falava Em lágrimas, eu ouvi atentamente o que tinha pra dizer Mas me desculpe, não vou perdoar você Vai doer o que você fez comigo Não se faz nem com um bandido Você tá proibida Em falar comigo O que você fez comigo Não se faz nem com um bandido Você tá proibida Em falar comigo Eu não mereço esse castigo E pra cantar comigo Manuela Cruz Me ligou de madrugada pra falar de amor Que existia mas acabou Eu ouvi atentamente as suas palavras Do outro lado só você falava Em lágrimas, eu ouvi atentamente o que tinha pra dizer Mas me desculpe, não vou perdoar você Vai doer O que você fez comigo Não se faz nem com um bandido Você tá proibido Você tá proibido Em falar comigo Eu não mereço esse castigo Valeu meu parceiro Eu sou o Miraldo Costa Tamo junto Miraldo Costa, música nova, atualizado Você falou que ia embora Você falou que ia embora Até agora não se decidiu Que a ficha caiu A decisão que você tomou Foi você que quis assim Não põe a culpa em mim Tá doendo mas vai passar Não adianta mais chorar Não pode calar Não pode calar Não tá doendo aí Não tá doendo em você e não em mim Pode ficar por aí Que eu não vou insistir Não tá doendo aí Não tá doendo em você e não em mim Pode ficar por aí Que eu não vou insistir Porque não dá pra viver assim Vem pra cantar comigo Minha amiga Ana Carmo Chega pra cá Deixa comigo, Miraldo Costa Tamo junto Você falou que ia embora E até agora não se decidiu Que a ficha caiu A decisão que você tomou Foi você quem quis assim Não põe a culpa em mim Não põe a culpa em mim Tá doendo mas vai passar Não adianta mais chorar Pode calar Tá doendo aí Tá doendo em você e não em mim Pode ficar por aí Que eu não vou insistir Tá doendo aí Tá doendo em você e não em mim Pode ficar por aí Que eu não vou insistir Porque não dá pra viver assim Tamo junto meu amigo Miraldo Costa Obrigada pela oportunidade Que deixe a bênção e sempre Miraldo Costa A sofrência é garantida A sexta-feira começou com tudo Eu tô sentado na mesa de um bar O telefone tá na minha frente O telefone tá na minha frente E o desgraçado não quer tocar Já bebi todas pra te esquecer Mas a cachaça me faz lembrar O telefone tá na minha frente E o desgraçado não quer tocar Só saio daqui Se ela me ligar Aqui sentado na mesa de um bar E não tem hora pra me levantar Só saio daqui Se ela me ligar Só saio daqui Se ela me ligar A sexta-feira começou com tudo Eu tô sentado na mesa de um bar E não tem hora pra me levantar O telefone tá na minha frente E o desgraçado não quer tocar Já bebi todas pra te esquecer Já bebi todas pra te esquecer Mas a cachaça me faz lembrar O telefone tá na minha frente E o desgraçado não quer tocar Só saio daqui Se ela me ligar Aqui sentado na mesa de um bar E não tem hora pra me levantar Só saio daqui Se ela me ligar Aqui sentado na mesa de um bar E não tem hora pra me levantar Aqui sentado na mesa de um bar E não tem hora pra me levantar Só saio daqui Se ela me ligar Aqui sentado na mesa de um bar E não tem hora pra me levantar Aqui sentado na mesa de um bar E não tem hora pra me levantar Vamos de mais sucesso Alô, vá minha querida, tamo junto Milaldo Costa, a sofrência é garantida Peguei o meu celular pra te ligar Mas você não quis me retornar Todas minhas ligações Liguei para te falar do meu amor Mas você não me retornou Saí pra curar a solidão Falei que eu iria te esquecer Mas você pagou pra ver Agora tá na solidão Vamos beber, beber, beber Beber pra esquecer Tudo, tudo, tudo que eu passei Com você Vamos beber, beber, beber Beber pra esquecer Tudo, tudo, tudo que eu passei Com você Vamos beber Peguei o meu celular pra te ligar Mas você não quis me retornar Todas minhas ligações Liguei Liguei para te falar do meu amor Mas você não me retornou Saí pra curar a solidão Falei Falei Que eu iria te esquecer Mas você pagou pra ver Agora tá na solidão Vamos beber, 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 beber Vamos beber pra esquecer Tudo, tudo, tudo que eu passei Com você Vamos beber, 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 beber Beber pra esquecer Tudo, tudo, tudo que eu passei Com você Vamos beber Vamos beber Meraldo Costa A sofrência é garantida Alô, mano Você tá aí Pode me atender Tem um minuto pra eu falar com você Eu quero desabafar Alô, mano Eu sinto que o celular tá tocando Você do lado não está nem ligando Eu quero conversar Alô, mano Vou te contar o que tá se passando Da minha mulher eu estou separando Ela tá me enganando Alô, mano Vou te contar o que tá se passando Da minha mulher eu estou separando Ela tá me enganando Alô, mano Alô, mano Essa mulher ela tá me enganando Alô, mano Alô, mano Alô, mano Essa mulher ela tá me enganando Alô, mano Você tá aí Você tá aí Pode me atender Tem um minuto pra eu falar com você Eu quero desabafar Alô, mano Eu sinto que o celular tá tocando Você do lado não está nem ligando Eu quero conversar Alô, mano Eu sinto que o celular tá tocando Você do lado não está nem ligando Ela tá me enganando Ela tá me enganando Alô, mano Vou te contar o que tá se passando Da minha mulher eu estou separando Ela tá me enganando Alô, mano Alô, mano Alô, mano Alô, mano Essa mulher ela tá me enganando Alô, mano Alô, mano Alô, mano Essa mulher ela tá me enganando Música nova pra tocar nos paredões Viral do Costa Repertório novo A mulher querendo me prender em casa, papá Eu falei assim pra ela, ó Escuta aí essa brincadeira, ó E tá tocando o piseiro E todo mundo tá dançando Minha mulher tá reclamando E a poeira levantando E tá tocando o piseiro E todo mundo tá dançando Minha mulher tá reclamando E a poeira levantando Não venha me dizer que eu vou ficar em casa Não venha me dizer que eu vou ficar em casa Hoje é sexta-feira Eu vou é pra balada Hoje é sexta-feira Eu vou é pra balada Não venha me dizer que eu vou ficar em casa Não venha me dizer que eu vou ficar em casa Hoje é sexta-feira Eu vou é pra balada Hoje é sexta-feira Eu vou é pra balada E tá tocando o piseiro E todo mundo tá dançando Minha mulher tá reclamando E a poeira levantando E tá tocando o piseiro E todo mundo tá dançando Minha mulher tá reclamando E a poeira levantando Não venha me dizer que eu vou ficar em casa Não venha me dizer que eu vou ficar em casa Hoje é sexta-feira, eu vou é pra balada Hoje é sexta-feira, eu vou é pra balada Não venha me dizer que eu vou ficar em casa Não venha me dizer que eu vou ficar em casa Hoje é sexta-feira, eu vou é pra balada Hoje é sexta-feira, eu vou é pra balada Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma